Guys, cheguei Mano, to cansado pra caralho, to esperando aqui minha bagagem E quando eu pegar minha bagagem aqui eu volto com vocês Porque eu to cansado pra caralho E sei lá, vamo aí Não sei o que falar, to cansado pra caralho mano Fiquei 7 horas esperando a porra do voo Então Eu vou pegar minha bagagem aqui Eu vou encontrar com meu pai e aí Eu falo pra vocês melhor Hey guys, cheguei E Agora eu vou esperar meu pai Ele não me responde Eu vou, acabei de pegar minha mala aqui E eu quero ver como que ta logo esse PC Porque eu to com medo do caramba E A gente vai pegar trem Pelo que eu vi Pra ir embora Então eu vou mostrando pra vocês o caminho do trem e tal Mas enquanto isso eu vou esperar ele aqui né E é nóis As duas malas A que ta com um saco é a do PC E a outra é a de roupas Então vamo bora Aqui é onde a gente sai E aí o pessoal fica com a plaquinha Eu acabei de sair aqui Achei que meu pé tá aqui mas ele não tá aqui ainda Ele não me responde Aí Aí é moe Eu saí por aquela porta ali Tô aqui com meus poucos bagagens Tô esperando né mano Quero ir logo Pra onde eu vou ficar E E Abrir a mala do PC Pra ver se tudo ok E É isso aí E E aí Chegamos aqui Vamo pegar o trem E Lembrou pra carai E É isso aí Não sei se dá pra me ouvir direito aí E Vou colocar o fone aqui depois que dá pra ouvir melhor E aí vocês Vão me ouvir melhor É Sei lá Tô perdido aqui Tô com dor de cabeça Não sei muito bem o que eu tô falando Preciso dormir E É isso aí E E E aí guys Estamos aqui No Terminal De trem E Olha que da hora É tudo Tipo Uma reta só E aí tem os vagões Não sei se dá pra ver direito Mas depois eu mostro lá dentro Olha a cabeça Meu pai E Eu já descobri umas dicas aqui Se alguém quiser Estiver pela Europa também Sobre cartão Sobre essas paradas aqui pra pegar o trem E E É isso aí manos Muitas coisas Eu vou Vou tentar pegar dentro do metrô mesmo Do metrô não A gente vai pegar o trem E O que der pra mostrar aí pra vocês eu mostro Que eu não sei se Pode filmar dentro dessas Dessas coisas Dessas De vagão Dessas paradas todas Se esse segurança embaixo Ou alguém reclama Então eu tô filmando na miguezinha aqui E E E E E aí guys Ainda estamos esperando O F***** trem Não sei se tá meio escuro aí Mas ó Dá pra ver que O terminal Ele é tudo reto né Ele é uma reta só Ó E aí você pega ele E Depois já foi um ponto que pariu Zueira Eu não sei ainda A gente tá esperando aqui A gente tá esperando aqui Dá pra ver Dá um zoom E aí Quando a gente entrar lá Eu tento mostrar Se não formou isso Esse é isso Olha o cabeça É isso aí Eu tô cansado pra caralho E Se tiver gostando dos vídeos Não esquece de deixar aquele like E comentar Se você quiser que eu Traga alguma coisa Em específico Ou vá pra algum lugar específico Que eu possa ir Obviamente Aqui Lembrando É o terminal de Milão É Linac Desculpa Não sei agora Desculpa Não sei agora Desculpa São só Oito horas E parece que Meia noite E aí guys Cheguei Holy fuck Eu cheguei na Itália Cinco horas E Eu só cheguei aqui Na casa onde eu Talvez vá ficar Agora são Nove e pouco Ou seja Eu demorei pra caralho Eu tive que pegar outro trem Que nem eu falei É Aí depois Você vai pegar mais outro trem E aí A gente chegou aqui Só que não é certeza Que a gente vai ficar nessa casa Talvez a gente vá pra outra Essa aqui tá sem internet Aí vai ser moios Pra fazer stream Não sei quando eu vou fazer stream Porque aí Porque nessa casa não tem E na outra Que talvez a gente vá Tenha O PC tá intacto Ufff O PC tá de boa Vou mostrar aqui pra vocês E mostrar a casa aqui E só Vou terminar de comer qualquer coisa aqui Vou dormir Porque eu tô morto Fuso horário Te deixa confuso Então parece que o tempo demora mais pra passar E aí você fica cansado Ainda mais de ficar sentado o tempo inteiro Então amanhã provavelmente eu vou dormir o dia inteiro e Depois a gente vê o que a gente vai fazer E eu vou gravando aqui Amanhã eu quero mostrar pra vocês O lugar aqui A rua mano é muito suave É muito quieto Tudo lisinho Velho 8 horas da noite não tem mais ninguém Tá tudo fechado tá ligado É muito estranho isso A gente não tá acostumado com isso Em São Paulo E essas paradas Então deixa eu mostrar logo aqui E é dois Beleza Deve tá tudo escuro Mas fazer o que Talvez eu grave amanhã de novo Entrou aqui Pimba Já tem o fogãozinho Sofã Minha mala tá ali Amanhã eu mostro mais detalhes Ali é uma geladeira Minha mala aqui Meu PC Não dá pra ver né Deve tá tudo escuro Mas ele tá inteiro Amém Isso aí aqui Tem esses armários Que eu acho que é pra guardar roupa O que mais? Ah, lembrando que isso aqui é um apartamento Não é uma casa É... deixa eu ver como que acende a luz aqui nessa bagaça Beleza Beleza Deve tá escuro do mesmo jeito Mas beleza Esse quarto Banheirão Pera Eu não sei como assim Tudo por fora essa bagaça Banheiro Aqui que foi o banheiro Você já lava a roupa aqui Pia Lava o cu Caga Lava o cu Toma banho Tem uma armarinha aqui E é isso manos Não sei mais o que mostrar Talvez eu mostre com mais detalhes amanhã Ou Quando eu postar esse vídeo Se vocês quiserem algo mais detalhado E... eu tô morto Eu não... Eu tô gravando vários vídeos em sequências Eu não sei como eu vou editar isso Se eu vou fazer tudo em um vídeo só Ou em dois Ou em três E... Não sei como eu vou fazer Não sei quando eu vou postar Porque não tem internet aqui onde eu tô Quero fazer as streams Cheguei na Italiangas Vou desmontar minha mala ali Amanhã talvez eu vá comprar meu monitor Um headset finalmente E... Assim que eu ligar meu PC Eu já vou editar os vídeos Eu já vou deixar no esquema Para saber mais ou menos É... Quanto... Quantos vídeos vão dar A duração E tudo mais E... Eu não sei qual vai ser o feedback de vocês Porque eu não sei se eu vou deixar um vídeo muito grande Falando assim toda hora Então é isso aí Eu vou terminar esse vídeo por aqui Vou dormir que eu tô morto Não esquece de deixar o seu like E um comentário aí se vocês estão gostando desses tipos de vlog Eu não sei se esse vai ser o segundo vídeo do vlog ou o terceiro Mas... Deixa aí as suas opiniões E se vocês quiserem que eu vá para algum lugar aqui de Mantova e região Me avisem que eu posso ir Tentar pelo menos Então... É isso aí Valeu e... É nice